Quanto rende mil ações da CEMIG, a Companhia Energética de Minas Gerais? A CEMIG é uma estatal de Minas Gerais e ela atua principalmente na parte de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica. A gente pode comprar ela com cerca de 12 reais. Ela pagou cerca de 13% em dividendos, o que dá cerca de 1,58 reais para cada ação que a gente tiver dela. Isso um acumulado nos últimos 12 meses da ação. E se a gente for fazer um cálculo, então, para a gente ter uma ideia, essas mil ações multiplicadas pelo valor do mercado de hoje, de 12,23 centavos, a gente precisaria ter um valor investido de cerca de 12 mil reais. E agora, para a gente saber exatamente os dividendos, essas mil ações, como ela pagou 1,58 reais para cada ação, nesse último ano, acumulado nos últimos 12 meses, a gente receberia 1.580 reais em dividendos, o que daria aproximadamente 131 reais por mês para nós em dividendos. Curtiu esse vídeo? Já deixa o like aqui e também se inscreve no canal.